Olá Invocadores, aqui é o Kun e eu estou hoje com o Dan. Opa, e aí pessoal? E aí galera, estamos aqui com mais um Aventuras Ranqueadas e explicando para a galera que está atrasando porque o Law Replay deu um bug, nós tivemos problema com ele, tivemos que esperar sair a atualização do programa para poder voltar a gravar as partidas. E também, lembrar a galera, nós temos nosso podcast todo mês sendo publicado no Phoenix Down e passamos agora a escrever artigos também. O primeiro artigo é sobre partidas ranqueadas e o que você deve fazer para se preparar para se aventurar nesse mundo. E ele está lá no Phoenix Down também, os links vão estar aí no post. E agora vamos ao jogo. Eu não estava nesse jogo, então eu não sei como é que o Kun vai sair no mid. Acho que ele se bobear, dependendo de como ele jogar, ele vai ter que ser meu reserva. Não, não, eu já jogo em duas posições para o time, não dá mais não. Mas a gente fez um começo bem agressivo, né, porque o nosso poder de combate no nível 1 ele é um pouco superior ao poder do inimigo, né. Então a gente deixou o Pedro e o Guilherme na gente aí. Olha o perigo. É. E resolvemos invadir pelo Red inimigo logo de cara, porque é tradicional para os jogadores de Nunu começarem pelo Blue, mesmo ele não tendo grande necessidade do buff. Aí é que você vê o Cass fazendo o scout com as armadilhas e tudo mais, mas a gente resolveu ir direto para o Blue. É bom invadir quando tem Cade, né. Porque ela vai pôndo as armadilhazinhas e já dá uma ajuda, né. E isso ela já vai preparando o terreno para a gente não ser pego de surpresa. Mas o começo foi bem tranquilo, o time inimigo nem ousou invadir nem nada, né. É, foi uma troca aí de buff, quer dizer, vantajosa para você, né, que vocês roubaram o Red dele. Isso. A gente estava chegando. E aqui a gente está de cara com eles, né. É, de cara com os Reward. Uma ideia que foi errada deles, né. A gente acabou não aproveitando. É. Mas eles não deveriam ter vindo descendo pela jungle assim. Se eles tivessem pego um pouco mais rápido o Red. Sim. A gente poderia ter engajado ali. Porque eles foram só um erro perigoso, né. O que eles fizeram. O AD Carry e o Sport irem para o bot pela jungle. Isso. E aí você vê mais um pequeno erro deles, né. O Nunu, ele deveria ter tentado atacar. Ah, aqui o Tarik aproveita que o Ezreal veio novamente por um lugar errado. Já tomou um dano bom. Sim, metade da vida dele já tinha ido embora. É um gozo que o Glitz não é um suporte que deu um sustento. Nossa, estou ganhando demais. Então, a vantagem da lane aí é justamente essa, né. Por eles não terem um suporte com cura ou escudo. Quanto mais harás você der, mais prejuízo você causa. É. É deixar eles bem na defensiva. Isso. E aí um erro que eu ia comentar também. O Nunu, eles viram a gente saindo do Red. O Nunu poderia ter ido direto para o nosso Red. Porque ele é um campeão que tem um smite embutido, né. Só que ele não aproveitou essa vantagem. É. Verdade. Aqui ele se preparou para vir para um gank. Ele fica parado ali. Nós temos a entrada do rio ali com o Lord. Ele acaba desistindo. O começo do jogo foi bem parado, né. Você vê as equipes farmando. Ninguém tentou nada. É grande aí. De grande agressão. O Kai só está um pouco à frente do Israel no farm. Isso. E eu começo bem atrás para você ver, né. Ah, é verdade. Sim. Estou fazendo um harass. O Swain me dá um harass bem forte. É mesmo. Tem que ficar de longe mesmo. Engraçado. Eu não consigo farmar direito com o Siren, cara. Eu acho isso absurdo. É muito difícil. O Nunu resolve voltar no bot, mas... Ele engaja no combate e o resto do time acaba não indo. É, não tinha porquê de ficar ali. Até porque ele foi visto no rio. É, então pisou em 3. Ele está um dano massivo. Fez tudo errado, coitado. É, lembrando também, né. Esse, acho que foi um dos primeiros jogos em equipe, se não o primeiro jogo, que nós jogamos com ping novo. Ah, é verdade. É, cara, uma diferença absurda, cara. Meu Deus. É, fez uma diferença brutal. Apesar do meu farm não estar ajudando a mostrar isso. Mas aí causa um impacto, assim. Porque eu, por exemplo, quando joguei ontem, quer dizer, essa semana aí, uma partida ping verde, eu cancelava muito o auto-ataque, meu. Sim, verdade. O Nunu passou pra checar nosso Blue e aí, outro erro, né, de um jogador de Nunu, ele deveria ter algum ward com ele, pra pelo menos marcar ali e saber quando o nosso Blue voltasse. É, é um... Porra, é um... Ele é um bom campeão pra roubar os buffs inimigos, né. Sim, prejudica demais. Deixa um ward lá e vai ter o controle, que a gente não vai ter. E aqui o Swain, mais uma vez. Nossa. Cara, quando o Swain pega no Neri, é muito... É um nuke muito forte que ele dá. Ah, e eu fiz um começo com o Ward, né, porque eu tinha muito medo do gank mesmo. Aham. E ali a gente viu o Nunu indo pros Wraiths. Aham. Tipo, eu sabia onde ele estava, né, e aí eu jogo uma skill lá, pra ver se eu consigo pegar os Wraiths antes dele fazer. Ah, mas você estourou um pouco depois. Eu acabo pegando só os menores, pois é. Erro meu. Só que aí nosso time fecha no Nunu. É, ele se ferrou, legal. Sim. E eu pego o First Blood. Essa é uma boa. Tá meio que na desvantagem. Sim, eu tava bem atrás, né. Na verdade, eu meio que aproximei o farm. É, aproximou agora. O Swain, nesse jogo, ele ficou tentando muito me causar dano, né, fazer o Harass. Aham. E ele acaba errando muito skill. Então, ele ficava sem mana constantemente e eu ganhava uma vantagem. Tanto que você olha agora, eu já passei o farm. É, já passou por três, já. Fala aí isso, Yuri aí, com a skin nova do Jayce, farmando. Eu vi, tá bem à frente. Dez anos. Ó, o Nunu agora, ele volta a farmar a jungle dele, né. E aí, eu vi, se não me engano, dois erros dele. O primeiro é que ele foi direto pros Wraiths, quando ele deveria ter ido direto pro Blue pra passar pro Swain. Porque o Swain, ele não tava numa boa posição na lane. Aí, o Swain precisa de Blue pra caraca. Sim, você que joga mais com Swain, né, eu acho que eu joguei uma vez só. Mas, ele largou o Blue dele lá, né. E ele foi tentar no bot mais um gank. Só que, mais uma vez, ele foi pego no caminho. E aí, o nosso time só tem que recuar e deixar eles ali. Ah, eu tinha voltado na base quando o Pedro foi pra me passar o Blue. Esse foi erro meu também. Mas eu tava com dinheiro extra do First Blood, né. Eu queria fechar alguma coisa pra me dar uma vantagem. Sim, tem que aproveitar. Sim. O Swain não voltou. Aí, com medo, claro, do Nunu roubar o buff, o Pedro acaba pegando. E aí, o Nunu vai checar o buff de novo. E como eu disse, né. Se ele tivesse botado um Ward, essa empreitada dele seria muito bem mais cedida. Aí, o Pedro pega ele. Nossa, os Kars tomou um dano ali. Sim, só que agora eles são forçados a correr. Aham. O Kars pega o Blitz no caminho. E a gente fecha o Swain ali no meio. Só que... Pra avaliar, eu errei a skill. Contei. Ah, Free Dragon aí. É, dois membros da equipe deles mortos, né. Apesar do Nunu já ter voltado, ele ainda tá na base. O Dragão é todo nosso, né. Nossa, é uma voz de véia, né. Danado. Nossa, sério. Deu uma envelhecida esses últimos tempos. Pois é, né. A voz não é assim. É. Mais um pouco de... É... Farming, galera. Falei, o jogo tava bem tranquilo, né. Ninguém usando nada. Tá bem disputado esse vídeo aí. Agora você tá... Passando a frente. Sim. É, o Nunu vacilou, né. Ele pegou o Blue pra ele. E resolveu gankar o top. Tipo, a galera não deve estar acostumada. Mas o Nunu é um campeão que não precisa. E aí ele vai gankar o Jace. O Jax não acompanhou, né. O Jax tinha que estar mais perto. Aham. Mas, claro, o Nunu é um bot de slow. O Jace acaba tendo que queimar o flash. Sim, mas... Só... É, e aí... Eles sabiam que não iam conseguir matar e recuo. Sim. Ah, o Yuri ainda fica por ali. É, tá bem. Tá bem de live. Ele ainda tinha quatro poções e a garrafa, né. A garrafa recupera mana e vida. Ah, o Swain queimando o ult dele pra farmar. É, né. Queimando o entriagem, né. É. Mudar uma dessa coisa é quase inexistente, né. É, queimando a mana mesmo. Mas aí você nota, o Nunu, ele tá muito abaixo do nível, né. Sim. Tipo, eu tô nível 8. O próprio jungler nosso, o Pedro, tá nível 7. O Noturno. O Noturno. Tiveu o ping baixo. Sim. O Yuri notou essa diferença. Ele ficou falando com a gente o tempo todo. E aí o Nunu vem gankar, mas... Tem que fazer. É, tá uns ganks meio... Feio deles, né. É, é o problema do Nunu, né. O gank dele, você tem que simplesmente andar e tentar jogar bola de gelo no cara. E o cara tem que tá muito à frente pra ser efetivo, né. E o cara tem que tá muito despreparado pra ser pego no gank. Se o cara tá perto da toa, não adianta, cara. Ao menos que... É, não adianta. Eu ia falar menos que de flash, mas... Sim. Aqui, a troca no bote, o It's Graças a Deus errou esse puxão. Se ele acerta, ia ser brabo pro Tarik. Aí o Pedro tenta fazer uma invasão ali, mas eles tinham ward. Estavam wardados ali. Vai tentar gankar. O Pedro ulta, vai pra cima, o Swain liga o ult dele pra manter o sustain. Ah, mano, não tem como. Isso, o Pedro se estendeu um pouco demais, né. Novidade. Ele ficou mais tempo do que ele deveria. Não, ele ia falar muito perto da toa, hein. Isso, mas ainda assim, eu pego a kill e continuo farmando, né. Mais vantagem pra mim no mid. Valeu muito a pena. Sim. Ixi. Aí, o Yuri embaixo da toa inimiga. Mas o Jacks tava com pouquíssima vida ali, cara. Sim. O certo era ele ter recuado, até porque ele não tinha voltado pra comprar ainda. Ah. E o Swain só foi, agora que morreu, comprar? É. Caraca, muito maluquice. Você já tá com dano. Filho, eu fiz a bota, né. Comecei a... O Kallis pra fechar ele, porque eu podia soltar mais skills. E o Swain não tinha nada ainda. Olha aí, o Nunu, aleatório. O Nunu, completamente abaixo no nível, né, resolve trocar com o Jace. E eu digo que se o Yuri tivesse mais mana, ele mataria ali. Mas o mana dele tava muito baixo, né. O Nunu deu com o meu Minion ali. Você vê que ele faz o portão e ele não tem mana pra... Sim, não tem nada pra fazer. Sorte que o Pedro tava ali. O Swain aparece. Isso. O Yuri mandou bem agora. Só que o Pedro tava esperto junto, né. Só que o Swain com muita mana é complicado. Sim, não tem como você matar ele ali, né. E o Jax voltou pra lane também. Aí ferrou. Mais uma vez o Pedro estendeu demais. É, muita preocupação com o Kill, né. Tava muito na desvantagem ali. Sim. Até porque ele sabia que o Jax já tava pra voltar, né. Tinha que ficar tranquilinho. Cara, esse ult do Sreal eu acho muito bizarro, porque... Eu sempre acho que ele vai dar pouco dano e do nada... O dano. Dá um dano alto pra cacete. Por quê? É, eu não sei, né. Ele escala tanto em... E aqui o Taric agressivíssimo, né. Quase morre. Se o Blitz é um pouquinho mais malandro de puxar ele pro alcance da torre, o Taric morria ali. Ah, eles vão tentar roubar o Brew. Mas tem um Ward deles ali, né. Isso. Finalmente eles fizeram, né. Dá o Ward ali pra marcar o tempo. Mas o Swain tá com pouquíssima mana, cara. Sim. E o Nunu continua abaixo de nível. O que é isso? O Nunu deu um flash. Mas vai morrer. É, eu tinha jogado Ignite nele. Você vê que eu não otei, né. Que eu pensei, bom. Já morreu com esse Ignite aí. O que é que ele ficou tentando fazer ali, cara? Swain se mandou e ele continuou. Eu não vi direito. Ele ficou tentando pegar o Blue de qualquer jeito. Ele errou o flash dele. Se você reparar legal depois. Ele errou o flash. Aí aqui, Jax e o Jace, né. Obviamente o Yuri tem muito mais gold que o Jax. Sim, o Yuri tá bem na frente. É, ali no meio eu faço esse ult da Lux, porque tipo... Pra puxar. O ult da Lux tem que mudar um ridículo. É, puxa a lane pra pegar o dragão mais tranquilo. É, e se o Swain quisesse recuperar daquele dano todo, ele vai ter que gastar a mana dele com o ult, né. Aqui, a gente foi esperto o suficiente pra puxar o dragão. A gente imaginava, né, que eles estavam vindo pra tentar roubar. Aham, é verdade. Mais uma troca de dano do Jace com o Jax. E aí você vê um nível de diferença, né. Não dá, tá muito a frente o Jace. O Nunu tá tentando farmar no mid um pouco, tá precisando. Isso. Enquanto o Swain vai sozinho pegar o blue, né. Porque o Nunu ainda não tinha passado o blue pra ele. Aliás, nenhum dos dois do mid pegou o blue, né. Porque o Pedro teve que pegar esse último. Pra não deixar pro Nunu. Olha aí! Ah, ele tomou. Isso, ele ultou, mas... Eu, infelizmente, sou bloqueado pelos minions. Pra jogar o Q da Lux. Ah, e aí o Jax fez qualquer coisa, como a gente gosta de falar, né. Ele deu flash, pulou e errou stun ainda assim. Embora o Swain tenha ido também, aí o Yui tem que recuar. Ganhou o alinhado! O Jax fez absolutamente qualquer coisa, cara. Ui, quase. É, eu achei que dava. E o Pedro também achou que dava. Mas ele, infelizmente, fica sem a visão do Jax pra pular em cima. Ah, sim. Só que se ele vai ali, provavelmente ele morreria. Ah, sim, com certeza, né. Se eu ia prender ele, tomar dano pra paciente, o Noturno tomou muito dano, né. Aí aqui o Yuri deveria ter recuado, né. O mana dele tava bem baixo. O Yuri tá sem recurso nenhum, né. E acaba morrendo aí, com o Swain ajudando o Nunu a defender a torre. Não, mas perderam a torre. Sim, né, pelo menos a torre foi, né. Não valeu a defesa deles. Ah, e aí o Nunu e o Swain descem direto pra me gankar, ó. Só. Aí, se eu não queimo flash, é uma Lux muito morta ali. Foi boa, foi boa. Tá bom de refletos. Swain tem um kit bom, né. Ele dá slow e joga um bind depois. Aí o Nunu pisa numa trap, sabe-se lá pra quê. Toma um stun e... Eu acredito que se o Tarik ulta antes de usar o Shatter, eles conseguiriam matar ali, cara. Ah, você falou Nunu, eu fui pro Nunu. É, eu falei Nunu. Aí o Blitz, aí o Blitz. Quando eu botei, ele tava quase morrendo. O escudo salvou ele? Não. Oi, é, a passiva dele chegou a ligar, né. Tanto que agora ele tá sem. Isso, chegou. Tomou o plano massivo. Cavalaria. Aí é foda. Pois é. Galera toda passeando no bot. Tarik infelizmente vai cair. É, alguém tinha que morrer. Eles chegaram muito do nada. Sim. Tem torre lá na em cima, mas... Ali a gente vê o... O Blitz ficou, né. O Ezreal não entrou na frente do ult da Kate. O caso aproveitou. Sabendo que ia ter o dano. Ali eles vão tentando me cercar, eu tentei prender ali pra causar um dano grátis, mas... Mais uma vez eu errei skill. Aí, ó. Olha. Perigo. E aí, ó. Swain consegue me pegar. Boa. Só que meu dano tava muito mais alto. Tem sempre que leite. Sim. É porque você vê, né. O Swain, ele foi pra Horde of Ages pra tentar ficar um pouco mais tank. Eu tenho Magic Penetration da bota. Das runas que eu uso. E eu tenho AP puro, além de Magic Resist do Calice. É. Então, o dano deles ali era puramente mágico. Agora você fechou o rabadão. Vai ficar muito, muito, muito mais dano. E aí, o Jax, ele passeou, né. Ele foi lá embaixo gankar, foi no meio. Enquanto isso, o Yuri botou uma pressão absurda e levou quase a torre inteira no top. Sim. A gente falou pra ele, pode cair, leva essa torre. Ele está no controle lá, no resto do mapa. Então é só ele ficar puxando lá. Jax leva muito rápido. E aí, agora foi a minha vez, né. O Swain, ele decidiu não ir pro mid. É. Porque ele foi ajudar no top, vendo que o Noturno apareceu lá. Mas agora vocês vão levar as duas torres. Não vão levar agora. Não vão. Acho que não. É, se não me engano, eles não vão, porque muitos minions. É, e o Swain estava... Aí o Nono resolveu me encarar, né. O que o Nono foi fazer, cara? Na boa. Ele está níveis abaixo. Eu tenho muito mais farm. Eu já tinha 5, 4 kills, né. Aí aqui o perigo de se lutar com o Swain no meio dos minions. É. Você nunca sabe, cara. Você vai matar eles. Ele sempre vai levar umzinho. Pois é. E aí, ninguém tinha o Ignite disponível, né. O do Yuri estava gasto já. Você vê que o bot era a lane mais equilibrada, né. Apesar do caso, está dando uma surra naquele Ezreal. É, e o farm está bem na frente. Sim. Mas o bot, ele não teve muita intervenção de nenhum dos dois junglers, né. Não, foi, mas ele não foi efetivo nenhuma vez. Foi sempre neles mesmo lá. Isso. Então, dominando. Aí, aí a gente começa a se cercar, cercar o dragão, né. Começar a botar os boards. A gente vai se dirigir para ele. Porque o time inimigo não deu as caras nas lanes. A gente sabia que eles não estavam perto. Até porque eles estão com a deficiência visual no mapa. Nossa, você está com muito dano, cara. Fechou o Kallis e o Rabadon. Pois é, eu fui direto para o Kallis depois do Rabadon, né. E, pelo que eu lembro, nesse jogo eu ainda vou fechar mais Magic Penetration. Aqui, o Swain tentou roubar, não sei no que ele estava pensando, mas... Não tinha como. É, ele não tem nenhuma skill de burst gigante, né, para tentar roubar. Todo mundo esperando que o Pedro fosse, sei lá, no Ezreal ou no Blitz, que tinham acabado de gastar recurso, né. Blitz sem flash e ele foi direto no Nunu e a gente ficou ok, né. Todo mundo desceu. Não aconteceu nada. Todo mundo, né, que eu fico chamando de festival no bot. Ezreal queimou clean, eu errei o ult. É. Triste. Mas o Kass pegou, pelo menos. Mais uma vez o Blitz não quis entrar na frente, talvez pagamento pelaquela que o Ezreal não entrou. Tem, revidou, revidou. Revidou. Falou, não, você não me salvou, agora também vai embora. E, enquanto isso, a gente, é, tipo... Eu não sei quem saiu mais na vantagem, né, mas... A gente largou o Jax lá em cima e ficamos os 5 aqui. E a gente começou a pegar kill de todo mundo. A gente matou o Ezreal, é, matou o Nunu. Quase. É, mais uma vez eu errei o ult e eu não estourei a skill que poderia ter matado. Ah, é, eu achei que você... Eu perguntei, porra, por que você não matou ele quando... Pois é, né. Eu achei que ia matar. Achei que ele tinha saído do range. Aí a gente manda o Yoi voltar, porque ele estava com o HP baixo, para ele defender a torre para a gente. Só que o Jax já tinha derrubado. Sim. O Jax é muito bom para fazer isso, cara. É, aqui todo mundo dando um recall em uma posição completamente desfavorável. Se o Nunu arrisca um puxão ali, ele ia pegar alguém. É, isso é perigoso. Né. Ah, o Swain indo para o mid. Tentando recuperar um pouco da lane que ele perdeu. Aí o Cass chega lá para salvar a torre para mim. É, eu dou um flash e o bind para pegar o Swain. Sim. Eu não tinha o alcance sem o flash, né. Eu jogo o escudo no Cass, mas eu só acerto na volta. Mas aí o Alisson salvou. O Cass ainda tomou o Ignite do Jax, mas o Heel do Taric chegou na hora. E a galera vai estranhar que eu falo o Cass e depois eu falo o Taric, né. Mas é porque o Nick do Alisson é meio complicado para mim. Deixamos o Yuri no top, né. Ele foi puxando de lá de trás e levou a torre. E nós aproveitamos para pegar o mid. E... Cara, eles estão muito mais fracos que a gente. Sim, eles estão muito... Ah, já era. É, ó. Coitado. Ficaram andando sozinhos, assim. Muito aleatório. E ele ficou confiante demais. É, muita gente. Não sei para o que ele fez. A gente já estava com uma vantagem monstruosa, né. Ele resolveu... Pô, vou... Botar uma pressão e tentar matar o Nunu. Só que aí o Swain chegou, o Jax chegou. Estava todo mundo longe, cara. Ele ficou lá esperando. É, ele estava dentro da base do inimigo já, né. Agora, a estratégia do time inimigo agora tem que ser se segurar e tentar farmar o máximo que eles puderem para aproximar a diferença de gold, né. Você vê, a gente tem 15 mil de gold acima deles. Eles não tinham muito o que fazer. Eles não têm condição de lutar com a gente. E aí que entra a diferença dos times, né. Que eu falei isso no episódio anterior. E falo nisso mais uma vez. O nosso time tem maneiras melhores de iniciar combate do que o deles. A gente tem o Pedro que pode voar para cima do inimigo. O Tarek que pode stunar. Eu que posso acertar um Bind. Entendeu? Sim. Eles, infelizmente, não têm nada muito grande, assim. A não ser o puxão do Blitzcrank, né. O puxão biônico. Ou o Jax, talvez, pulando e stunando o máximo de pessoas que ele conseguir. Mas não é muito fácil também, né. A gente tem que estar mal com isso. Ele vai ser apagado. Aqui eles estavam armando uma armadilha para a gente, mas você pode ver pelo ward no mato ali que a gente estava vendo. A gente não vai cair nessa. O Pedro me passou o blue. E aqui o erro que eles cometem, né. Botar pressão no meio. Eu apago essa. Instantaneamente. Aí a gente continua só. É, tipo... O Pedro acaba pegando double kill com a passiva do Noc, que dá um ataque em área. É, triple. E a triple logo em seguida. Acabou. A gente deu um ace nos caras. É, a gente aproveita o ace, né. Vamos puxar a... Ah, tadinho. O cara ficou sem portal. Ficou lá atrás, ó. Tadinho. O Cass ficou pra trás. Todo mundo pegou o portal, menos ele. Você vê que eu erro até o parado. Agora eles estão ganhados. É, a gente quebra o inibidor, que vai passar a dar super minions pra gente. E permite a gente dar pressão em outras lanes. Aqui o Yuri jogou um portão egoísta, né. Não, é só pra ele. Só pra ele. E a gente resolve fazer o barão. É, o que tem. É, eles vão ter que defender o meio mesmo. Tudo bem que as outras lanes nossas estavam bem. Bem pra frente, né. Bem em vantagem deles. Olha só. Isso, a gente virou. Não, pra variar. A gente virou pra fechar uma armadilha, né. Eles resolveram checar o barão logo de cara. Ah, o Swain toma um stun ali do Taric ainda. Tá cair também. É, e é isso, né. Eles reconheceram que não tinham mais como ganhar. Pediam os votos de rendição. É, não tinha, não tinha o que fazer. Eles ficaram muito atrás durante o jogo. É, a gente ganhou praticamente todas as lanes, né. Eles não tinham muito o que fazer. A diferença de gold cresceu demais conforme o jogo foi passando. E eles tomaram a decisão errada de tentar lutar quando eles deviam farmar, ficar recuados e só se defender. Pra tentar diminuir a diferença de gold. Chega assim, o time tá tão na frente, é muito complicado, cara. Tem que ficar muito late game pra ter uma chance. E geralmente não acontece. É, a gente não ia deixar essa vantagem que a gente criou, né. A gente não tinha como contestar barão, nem isso, cara. Sim. Bom, alguma consideração final do jogo, Dan? Não, eu não. Foi um tropeu. Não tem nem que falar. É, então. Eu não vou citar das builds e tal, porque o jogo foi bem situacional. Mas eu citei alguns erros do Nunu durante o jogo, né. Ele teve umas decisões erradas. Talvez se ele tivesse umas decisões melhores, esse jogo seria bem mais complicado. É. Mas a galera tem uma ideia errada de como jogar com o Nunu na jungle. Porque a jungle nova, ela dificulta pro Nunu, né. O Nunu, ele é um jungler que fazia muito counter na season 2. Na season 3 mudou tanto a jungle, que fazer o counter já não é mais tão vantajoso. Sim. A mudança do Oracle também prejudica ele, né. Porque você podia ficar passeando pelo mapa só quebrando o horde com o Nunu. E você já estaria fazendo uma vantagem grande pro seu time. Sim. E aí a galera joga com ele como um jungler tradicional. E isso normalmente não funciona, né. Só se o cara estiver muito fora de posicionamento pra um gank do Nunu fazer vantagem. É, bom. Eu acho que é isso, né. É. Lembrar pra galera, se vocês gostaram do vídeo no YouTube aí, dá um like. A gente gosta desse feedback. A gente aproveita pra isso, pra ver o que a gente faz de certo, faz de errado. É, se inscreva no canal do Phoenix Dawn, que eu acho que é excelente. Eu sou fã do Phoenix Dawn há muito tempo, mesmo antes da gente começar a fazer parte. Acompanhe os vídeos dele. Tem muita coisa maneira de se ver. E, pô, converse com os amigos que jogam LOL. Ou até os que estão querendo começar. Mostra o trabalho da gente. Que tem bastante coisa iniciante, né. Tem coisas mais intermediárias ou alto nível. A gente tenta sempre manter uma variedade, mas não custa nada chamar mais gente pra discutir, conversar com a gente, até jogar com a gente de vez em quando, né. E acessem o site do Phoenix Dawn, que é onde a gente vai manter sempre os nossos posts de matérias. É isso aí, galera. Falou. Falou aí, galera. Falou aí, galera. Falou aí, galera.